Eu me dou na floresta E sair Por você aqui Eu não tenho solidão Eu tenho um gesto pra mim Alguma inspiração Quando eu me volto Vai lá, vai lá, vai lá Eu me dou na floresta Vai, janete Vai lá, vai lá E vai Vai lá, vai lá, vai lá Não ganham ca Meu filho do coração E a Vai lá, vai lá Seu cato Seu cato Como me tem porque quis Quando eu posso afirmar Seu velho e novamente Eu te dei no seu Para o seu garoto E ter sorrisos de criança Pode ir embora Eu descobri o que é viver e não é só eu crer Fruto de tanta maldade de desaparecer Eu vou lhe interromper e vou lhe cantar ao alvorecer Mas olha, olha como a força sente Eu vou lhe interromper e vou lhe cantar ao alvorecer Tiene, tiene, olha lá, oxacho, eu não me mone cantar ao alvorecer Acreditar, acreditar, eu não quero conversar Jamais a vida foi desprezente quando tem desprezente Eu não quero conversar Acreditar, acreditar, eu não quero conversar Jamais a vida foi desprezente quando tem desprezente Jamais a vida foi desprezente quando tem desprezente Ai 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 aiia Fala meu Bolsonaro, eu ando querendo falar com você! Falar com você, você não sabe não quiser eu morrer Por causa de brilha se teve valido Palavra, você não conseguiu levantar Você maturando e olhando pro lado Pedindo a loucura e morrendo de amor Palavra, você é o que eu quero Que eu gostaria do ponto estandarte Que eu sou o que eu quero Minha Maria Palavra, você é o que eu quero Tô vendo o seu lado Tô vendo o seu lado Tô vendo o seu lado Mas se você Matou assim eu te dou Vai 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 Vai